A gente já consegue dar o co-host para os apresentadores do primeiro trabalho? Qual deles que não chegou ainda? Não estou te ouvindo, Liane. Estava mudando. Eu não vejo aqui os nomes do Joaquim e do Robson. Então, eu acredito que esse primeiro trabalho, eles não estejam. Se eles estiverem, eventualmente não esteja enxergando aqui nos participantes ou estejam com outros nomes, então, por favor, avisa no chat. O Danilo vai fazer, Júlio. Ele já vai conferir aí, tá? A gente já vai conferindo também para a gente dar o co-host para os apresentadores, tá bom? A Paula está, o Giovanni está. Ele conseguiu entrar aqui, né? Deixa eu ver. Isso, o Giovanni está. Gaia Franciele, Maria Luísa, Adriana. Gaia, eu não vejo. Adriana, é você que vai apresentar. Adriana Dickmann. Eu só vejo você aqui desse trabalho. Oi. Então, eu vou começar... Ah, Gaia está chegando, tá. Ah, tá. Então, vamos fazer o seguinte. A Rosana e Marcelo... Começa as playlists. Isso. E aí, gente, o pessoal vai entrando. O pessoal vai entrando, né? E aí... A gente dá o co-host para os apresentadores desse primeiro bloco. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos dar bom dia de novo aí para todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos aí. Meu nome é Eliane. Então, à medida que o Danilo for passando os vídeos, né? Se vocês quiserem colocando, já adiantando as perguntas no chat, eu vou organizando aqui, né? As perguntas para a gente poder otimizar um pouquinho o nosso tempo aí da discussão. Tá bom? Então, vamos lá, Danilo. Obrigado, Eliane. Eu vou começar, então, a apresentar os vídeos. Obrigada. Aí, eu peço por gentileza, o pessoal no chat, para avisar se tiver qualquer problema de áudio. Inclusive... Tá. Certinho. Esses são cinco vídeos dos cinco primeiros trabalhos, do primeiro bloco. Então, iniciando, né? Meu nome é Robson, sou professor de Física do Colégio Pedro II. É uma autarquia federal ligada ao Ministério da Educação, tá? Localizado no estado do Rio de Janeiro. Nosso trabalho versa sobre a proposta de atividade pedagógica para ensinar pontes de Winston, utilizando o laboratório real e o laboratório virtual. Mas o que seria a pontes de Winston? Conforme vocês observam no circuito, esquematizado abaixo, aí, né? Eu tenho, são cinco resistores, né? Onde, à medida que a gente vai variando R1, que tem uma resistência variável, quando o produto de R1 por R4 se iguala ao produto de R2 por R3, nós dizemos que a tensão estabelecida entre os pontos P e Q é zero, tá? Somente quando o produto das resistências opostas se iguala, né? E se a tensão entre os pontos P e Q é zero, nós dizemos que a ponte está em equilíbrio. E se a ponte está em equilíbrio, o valor de I1 é igual ao valor de I2 e o valor de I3 é igual ao valor de I4. Cabe reforçar que, nos experimentos, né? No experimento que fizemos nesse trabalho, também pode ser usado para potência. Ou seja, P1, se ao invés de R fosse ter P1 vezes P4, quando for igual, né? O produto P1 e P4, quando for igual ao P2 vezes o P3, eu também tenho uma condição de equilíbrio na ponte de Winston, tá? Bom, para esse estudo foi utilizado o laboratório virtual. Como o laboratório virtual foi utilizado o simulador FET, que é um simulador computacional para o ensino de física, né? Muito utilizado em pesquisas de ensino, né? Nesse simulador foi utilizado o kit para montagem de um circuito DC, onde utilizamos cinco resistores alimentados por uma tensão de 127 volts. Na nossa configuração, o valor de R1 apresentou uma resistência variável e, conforme você pode observar aqui na tabela, quando a diferença entre os produtos tende para zero, cada vez mais a tensão vai diminuindo. Ou seja, R1 vezes R4, aqui eu tinha 200 e R2 vezes R3, aqui eu tinha 1.200. A tensão de 15. Quando nós tivemos R1 por R4, 800, e aqui 1.200, a tensão foi 1.98. Quando as resistências opostas, quando o produto delas se iguala, a gente tem uma configuração de equilíbrio da ponte com uma tensão estabelecida aqui no meio de zero volts, conforme você pode observar, e nessa configuração, utilizando o laboratório virtual FET. Para o laboratório real, foram utilizados fios, bocais, multímetros e lâmpadas, com as especificações 15, 25, 40 e 70 watts. Então, foram estabelecidas quatro configurações diferentes, e o que você pode observar, que à medida que o produto vai se igualando, a tensão cada vez, tensão estabelecida na ponte, que é representada pela lâmpada L, vai cada vez diminuindo. Quando era o produto 4.900 e 625, eu tinha 64.4. À medida que esse produto foi se aproximando, 1.600 e 625, eu já baixei a tensão para 22.2, e quando P1 por P4 foi igual a P2, P3, nós tivemos uma tensão de zero volts, conforme você pode observar no multímetro da figura, ou seja, configurando um equilíbrio da ponte de Winston. Bom, como considerações finais desse trabalho, aqui dizemos que as ferramentas pedagógicas desenvolvidas nesse estudo podem facilitar a aprendizagem de ponte de Winston. Além disso, como essas ferramentas são de fácil montagem, elas podem ser desdobradas em vários circuitos elétricos para auxiliar docentes na transmissão de conteúdos de eletrodinâmica. Essas são as referências biográficas que foram utilizadas nesse estudo. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu sou a Paula e vim apresentar o trabalho de mapas conceituais com erros como ferramenta de avaliação no ensino de física para o SNEF 2021. Para falar de mapas, então, a minha apresentação, ela vai utilizar um mapa para poder esquematizar aí a proposta do trabalho. Então, aqui na região central, na cor rosa, eu estou colocando as questões relacionadas às principais características do mapa conceituais. Aqui no lado esquerdo, a gente tem a parte estrutural dos mapas e aqui no lado direito, algumas estratégias, as aplicações do mapa. Então, os mapas foram propostos por Joseph Novak, eles possuem a teoria da aprendizagem significativa para sua elucidação. Essa teoria, ela foi proposta por David Alzeba e ela leva em consideração os conhecimentos prévios do aprendiz. Os mapas conceituais são organizadores gráficos que ajudam a organizar e representar o conhecimento. Os mapas, eles são formados por rede de proposições e essas proposições, elas são formadas por três elementos, que é o conceito inicial, termo de ligação e o conceito final. Essas proposições, elas precisam ter clareza semântica, porque a partir da clareza semântica, a gente consegue avaliar se a proposição, ela está ali correta, né, conceitualmente, e avaliar também se ela está adequada. Esse termo de ligação é que confere clareza semântica às proposições. Os mapas, eles servem como estratégias para diferentes processos ligados ali ao ensino-aprendizagem. Então, você tem aí a apresentação de um curso, um conteúdo, planejamento curricular, listar conceitos-chave, sistematização de um projeto, colaboração, fornecer feedbacks, potencializar a metacognição, que é o aprender-aprender, identificar lacunas conceituais, levantar o conhecimento prévio dos alunos, revisar conceitos, e aí esses três últimos tópicos aqui de aplicação se enquadram, então, dentro da parte de avaliação. E a avaliação é onde a gente vem com a proposta do nosso trabalho. Então, nessa proposta, o intuito da proposta é apresentar, né, mapas com erros, que seria feito, que será feito pelo professor, tá? E ele se divide em três partes. Então, a primeira parte, o professor aqui, ele vai escolher, né, vai escolher ali um tema para poder mapear, vai escolher quais são os erros, né, que ele vai inserir ali, que pode ser tanto nos conceitos quanto nos termos de ligação, mas levar em consideração que quando o aluno, né, o aprendiz for realizar a atividade, que ele consiga fazer a leitura integral do mapa. A segunda parte é explicar para os princípios, né, de construção para os mapas, dos mapas para os alunos, antes de aplicar a atividade. Na sequência, os alunos recebem esses mapas, que podem ser por meio digital, igual o CMF Cloud, que é esse software que eu uso para poder construir os mapas na nuvem, ou então por meio físico, né, usando ali papel, post-it, enfim. E os alunos, ao receberem o mapa, eles vão ali indicar os erros, apresentar os comentários sobre os erros e corrigir esses erros. E com isso, né, a gente vem aqui para a terceira parte, que seria a tabulação dos acertos e erros, também feito pelo professor, que permite, então, retornar aos pontos críticos de aprendizagem. Essa proposta metodológica, ela já foi desenvolvida, né, num trabalho aqui de nascimento, Soares e Corrêa, em 2020, que eles aplicaram esse mapa conceituais com erros no ensino de ciências no ensino superior. Para a gente visualizar, né, por exemplo, a aplicação dessa proposta, eu coloquei aqui um exemplo de mapa com erro, né, no conteúdo de ondas sonoras, ministrado ali para os alunos do segundo ano, e aqui eu escolhi alguns elementos, né, para colocar, inserir o erro. Então, por exemplo, ondas sonoras têm origem eletromagnética, né, e a gente sabe que não é eletromagnética, ela é do tipo mecânica. Então, o aluno, ele teria que identificar aqui e explicar por que que ela não é do tipo eletromagnética. Então, com isso, a gente vai avaliando, né, as relações conceituais que o aluno tem ali a respeito de um determinado assunto. Essa metodologia, ela ainda não foi aplicada, está previsto ser aplicada agora no segundo semestre com alunos do ensino médio. Mas a proposta do trabalho é munir o professor, né, de mais uma ferramenta para avaliação da aprendizagem que pode ser aplicada em qualquer modalidade de ensino, seja ele presencial, remoto ou híbrido. Muito obrigada. Olá a todos, eu me chamo Giovanni, e para o SNEF 2021, eu vou apresentar agora um trabalho que tem como título O Livro Didático de Física, o Manual do Professor, Análise das Orientações Didático-Pedagógicas das Coleções Didáticas do PNLD 2018. O trabalho foi realizado dentro do grupo de pesquisa em ensino de física, por mim, estudante de graduação de física, e pelo professor doutor Alisson Antônio Martins, do Campo Centro Curitiba, da UTFPR. Iniciando com a abordagem histórica, os livros didáticos começaram a ficar popular na década de 30 do século passado. Só que em 1960, ele já era o produto editorial mais vendido. Então surgiu uma preocupação entre o Estado e as editoras em tentar harmonizar as publicações juntamente com os programas curriculares vigentes. Uma das consequências dessa tentativa harmoniosa foi a criação de programas que tentavam vincular ambos os lados. Um dos programas que nós temos hoje vigente é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, com sigla PNLD. Ele distribui e também regulamenta as exigências cobradas pelas editoras do livro didático. O foco do estudo é o Manual do Professor. Ele se encontra no final do livro do aluno e apresenta concepções didáticas e também ferramentas que podem ser utilizadas pelos profissionais de ensino. Entrando na seção Materiais e Métodos, dos 12 livros apresentados pela coleção do PND 2018, foram selecionados os 9, do quais vocês encontram na sua tabela abaixo de identificação dos livros analisados. Além, claro, dos livros didáticos analisados que tem com ele o objeto de estudo, que é o Manual do Professor, também foram analisados os editais de convocação 04-2015, que são referentes aos processos de inscrição e avaliações das obras didáticas. Foi utilizado o livro da Bardan 2011, Análise do Conteúdo, como referência para a organização da análise total do trabalho. Inicialmente, uma pré-análise, onde foi feito um resumo completo de todos os livros, condensando assim o material e fazendo com que ficasse mais fácil a análise de todo o livro. Posteriormente, foi dividido em categorias, introdução, box, avaliação, conteúdos sugeridos e referências. Os autores apresentam suas convicções a respeito dos processos de ensino e aprendizagem e ponderam o cenário educacional brasileiro, que também expressam suas opiniões que relacionam a escola, o professor e o aluno e como os vínculos entre esses elementos acontecem. A linguagem utilizada, muitas vezes, apresenta como uma conversa ao leitor, que é justamente o professor, tratando como um colega, por exemplo, justamente para tentar vincular melhor o que está escrito com o passado. A próxima sessão analisada foi os box. Todos os livros contêm pequenos textos periféricos ou exercícios que contribuem para o texto principal. Para a análise dessa, foi utilizado como referência as funções do livro didático de Chopin, 2004. Percebeu-se que a principal função que se destaca é a instrumental, que são, por exemplo, exercícios propostos ou exercícios resolvidos. A próxima que mais se destaca depois da instrumental é a função documental juntamente com a referencial. Essas ponderam o senso crítico do aluno e também colocam materiais de referência histórico, por exemplo, para auxiliar no processo de aprendizagem. E a última é a função ideológica e cultural, que menos se apareceu relevante na análise dos boxes. A próxima sessão analisada foi a avaliação. Todos os livros, sem exceção, e isso está dentro das exigências do manual do PND, precisam apresentar suas convicções a respeito da avaliação, além de sua metodologia. Todos os livros analisados apresentam uma visão contrária aos métodos avaliativos exclusivamente somáticos, ou seja, a validação do aprendizado. Todos esses também apresentam ferramentas como, por exemplo, a averiguação do conhecimento ancorado do aluno e avaliações que estão presentes durante o processo de ensino-aprendizagem. Outras sessões também foram avaliadas que propõem discussões sobre outros métodos avaliativos e também outros recursos didáticos que podem ser usados pelo professor, como, por exemplo, conteúdo digital, projetos indisciplinares e projetos de extensão, como, por exemplo, oficinas que apresentam situações e problemas para a resolução dos estudantes. Além disso, o manejo de ferramentas como textos, filmes e saídas de campo que podem incentivar os alunos. As conclusões tiradas a partir da análise foi que os autores discorrem sobre vários assuntos e não somente aqueles que estão atrelados ao livro do aluno e também apresentam suas convicções a respeito das questões didático-pedagógicas. Os pontos que se destacam durante os processos de ensino foram a contextualização, indisciplinidade, experimentação, atividades coletivas, saídas de campo, produções autorais por parte dos alunos como texto, vídeo e seminários, rodas de debate, processos habilativos contínuos e diversificados e autoavaliação. Bom, deixa eu me apresentar, eu me chamo Gaia, faço graduação em Física, estagio na área de Educação Inclusiva através da Iniciação Científica da PUC Minas e hoje estarei apresentando para vocês o nosso projeto intitulado Construção de um Glossário de Símbolos em Relevo para Diagrama Geóptica Geométrica para Alunos com Deficiência Visual. Bom, e quem faz parte desse projeto junto comigo? Apresento a vocês as nossas orientadoras, Maria Luísa Pertence, Mestra em Física, Adriana Gomes Dicma, Doutora em Física e junto a mim, Francelle Rodrigues, Graduando em Matemática, que estará apresentando para vocês aqui hoje um segmento desse projeto, uma oficina sobre inclusão para os docentes aqui no SNEF 2021. Bom, e por que a gente se dedicou a esse projeto? Como a gente sabe, muitos fenômenos físicos, eles são... a gente usa muito da nossa visão para poder observá-los, principalmente de óptica geométrica. Então, como é que a gente poderia passar esse conteúdo para um aluno com deficiência visual de forma a facilitar a sua compreensão? E pensando nisso, com essa pergunta em mente, a gente decidiu montar um glossário de símbolos em relevo com essas representações que a gente vê nos livros didáticos. Então, o nosso projeto num primeiro momento, com base num outro onde as nossas orientadoras estavam envolvidas sobre a elaboração de símbolos para mecânica, que depois se passou para a óptica, a gente pegou os símbolos que já estavam prontos, como esses exemplos aqui, foram testados, né? E separou os que tinham representações claras, ou seja, aqueles que os alunos mais compreenderam um conteúdo. Então, depois disso, a gente passou para poder escolher, revisar o nosso referencial teórico, o material didático que a gente usar como base. A gente optou pelo livro Princípios da Física, Oscilações, Ondas e Termodinâmica, dos autores Surrey e Dewitt, onde a gente, então, com esses materiais, a gente passava agora a montar os nossos símbolos. A gente usou o software KickTech da Duxbury System, onde ele traz vários recursos para a gente fazer essa construção em relevo, como escrever em braille, como vocês podem ver aqui, representações geométricas, linhas, afins. Só que ele tem certas limitações. As angulações que a gente consegue fazer neles variam entre 90, 45 e 180 graus. Então, a gente teve que fazer algumas adaptações ali, mas ele é um ótimo recurso. Então, a gente passou a parte de efetivamente elaborar os símbolos, como vocês podem ver aqui no quadro, e como os livros de física não são pensados para os alunos com deficiência visual, a gente teve que fazer algumas adaptações em algumas representações. Então, a gente pegou o alfabeto em braille e o código matemático, que já são símbolos que existem, para que quando a gente fizesse os nossos, esses símbolos não estavam lá para não confundir o aluno. Além de não cruzar pontos que é de componentes diferentes, para que ele não entenda aquilo como uma coisa só. Então, eu trago para vocês aqui também um resumo, uma representação de um símbolo que a gente fez que resume bem esses cuidados que a gente tem aqui. Então, aqui a gente mostra uma formação de imagem, da imagem virtual, como vocês podem ver aqui à direita, de um objeto que está à esquerda num espelho convexo. Então, aqui a gente retratou os raios incidentes paralelo ao eixo e passando pelo foco, as suas reflexões e os seus prolongamentos virtuais, onde com o tato o aluno vai conseguir perceber que essa imagem é formada nesse encontro desses raios virtuais. Então, aqui é bem resumindo do que a gente fez. Então, a gente passou, agora faltava só construir o glossário. Então, a gente optou por estruturá-lo de forma lógica a fim de facilitar a sua consulta e a compreensão daquele que estiver olhando ele, pesquisando sobre ele. e ele está disponível na dissertação Ensino de Física para Deficientes Visuais, oficina sobre criação e adaptação de materiais didáticos para professores e licenciando da nossa mestre Maria Luísa Pertence. Então, o nosso trabalho tem o intuito de facilitar o ensino inclusivo, a modo de que o aluno com deficiência visual vai ter um material de apoio pensado nas suas necessidades. Então, o glossário ele define um padrão que pode ser usado em escolas e vestibulares a fim de trazer a autonomia desse aluno e auxílio do docente na sua sala de aula. Então, é um projeto bastante importante que a gente acredita com base nos testes que a gente já fez de que ele vai ser bastante efetivo para essa educação inclusiva no nosso país e este é o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado da experiência junto comigo. Obrigada, ao SNEF pela oportunidade e a todos os envolvidos. Até breve. Boa tarde. Eu sou Rosana da UERJ e esse trabalho foi feito através de Marcelo Raimundo que é professor da rede pública do Rio de Janeiro. O objetivo era observar se uma sequência didática investigativa para o ensino da Brachstokna e suas propriedades físicas. ele aplicou a uma turma do primeiro ano do ensino médio da rede pública da cidade do Rio de Janeiro. A Brachstokna é uma curva que une dois pontos posicionados a diferentes alturas sobre a qual um corpo sujeito à ação da gravidade a percorre no menor tempo possível. A ciclóide é uma Brachstokna. O referencial teórico metodológico adotado foi o ensino por investigação norteado pela teoria de aprendizagem significativa de Ausubel. Aqui abaixo tem a maquete do nosso experimento onde temos três vias uma reta em vermelho uma semiparábola e em amarelo uma semiciclóide invertida. Aqui eu quero destacar a presença da interdisciplinaridade entre a física e a matemática uma vez que essas vias têm o formato de curvas conhecidas. Então o objetivo é fazer com que bolinhas percorram essas vias. As vias foram feitas com material de trilho de alumínio. As perguntas de pesquisa são o formato da trajetória influencia no tempo do percurso de um corpo sujeito exclusivamente à ação da gravidade? O menor tempo de descida de um corpo pode ser obtido através de um percurso mais longo? A velocidade média desse curso pode ser a maior se a distância percorrida for maior? Qual é a influência da massa do corpo sobre a velocidade média? Então a sequência didática no primeiro momento vai investigar os conhecimentos prévios dos alunos e segundo a Ausubel para que os alunos tenham um aprendizagem significativo ele vai ter que estar motivado com isso a gente vai contextualizar a partir da vivência deles porque a gente apresenta essa imagem e pergunta qual dos dois duas vias o esquetista chegará em menos tempo? É bom lembrar que as pistas de Ralph Pipe hoje em dia são construídas no formato de cicloide então obviamente a maioria dos alunos vão dizer que é pela reta num segundo momento só a problematização vai ser a partir da visualização da maquete os alunos vão visualizar a maquete e vão aos poucos respondendo as perguntas nos questionários e as perguntas de pesquisa a segunda etapa é propriamente a investigação experimental aqui os alunos vão usar fita métrica para medir as vias e vão usar balança digital para pesar as bolinhas e vão usar um aplicativo para medir o tempo esse aplicativo é o Lexi Audio Editor e por que isso? porque o tempo de descida das bolinhas é tão pequeno que esse aplicativo então vai medir através do som ao final de cada via e no início tem uma madeirinha onde a bolinha vai fazer um barulho e vai dar uma diferenciação no aplicativo em grupo os alunos vão pegando os dados vai ter o roteiro para eles se guiarem e o professor vai tirando dúvida uma vez adquiridos os dados num segundo momento eles vão então com a teoria fazer os cálculos das velocidades médias e vão observar que a maior velocidade média é aquela que a bolinha desceu no menor tempo possível nesse momento aqui os alunos então se surpreendem porque observam que é pela cicloide que isso vai acontecer a via mais comprida de modo que eles vão reorganizar os conhecimentos prévios nos científicos no último momento é a grande roda onde o professor vai então discutir com todos os alunos o resultado do experimento os resultados da aprendizagem é o grande envolvimento dos alunos na atividade experimental e as mudanças das concepções espontâneas para as científicas através da experimentação e assim eles vão aprender que a ciclose é de fato a curva braquitocrona aquela que o corpo que está sujeito exclusivamente a ação da gravidade vai conseguir percorrer em menor tempo possível então aqui para quem tiver maior interesse esse trabalho já foi publicado na revista Vertice no ano passado queremos agradecer a CAFES pela bolsa concedida de mestrado muito obrigada esse foi o último né Danilo isso esse foi o último trabalho então vamos lá o pessoal do primeiro trabalho chegou que é o Joaquim e o Robson eu acho que não né eu não vejo o nome deles aqui então acho que podemos pular a discussão desse primeiro trabalho sobre os mapas conceituais da professora Paula alguém tem alguma alguma questão alguém gostaria de colocar alguma questão aliás antes ainda vamos convidar os autores presentes para abrir câmera abrir o microfone isso para participarem o Vani aliás parabéns pelo trabalho gente sejam bem vindos e bem vindas vamos lá Gaia cadê que mais deixa eu ver o que mais aqui a Rosana já abriu a câmera o Alisson ok falta alguém aqui acho que não tá bom então vamos lá sobre os mapas conceituais eu tenho cadê eu tenho uma pergunta para para a Paula né vocês ainda não não chegaram a implementar né essa essa metodologia e aí você você falou que isso vai ser implementado agora no segundo semestre vocês pretendem fazer isso só para alunos de ensino médio ou você acha que essa é uma metodologia que dá para aplicar também para alunos de ensino superior como é que você qual a tua expectativa para a aceitação dos alunos nesse nesse sentido olá bom dia a todos e a todas agradeço a pergunta professora Eliane sempre tem essa dúvida né se os mapas por ele estar ali explorando às vezes a gente olha no primeiro momento e pensa que é algo simples mas na hora que você vai construir o mapa você tem que recorrer aos conhecimentos prévios né organizar esse conhecimento na sua cabeça para poder externalizá-lo ali através de um software ou por um objeto físico né papel, caneta e tudo mais e os mapas eles podem ser utilizados já tem vários relatos na literatura né principalmente também no ensino de física em todos os níveis e modalidades de ensino né então níveis ali educação básica ensino superior e modalidades ali que eu estou falando é desde educação até especial tem mapas é um trabalho que eu já tenho que é com mapas adaptados a linguagem dos surdos né que é a Libras e aí é utilizado para poder tanto como ferramenta de aprendizagem revisão de conteúdo então assim de forma sintetizando aí a sua pergunta né pode sim ser utilizado e ele ainda não foi aplicado na instituição que eu trabalho a gente só tem ensino médio então por isso que a proposta foi voltada para o ensino médio mas é válido para qualquer nível e modalidade de ensino o que que você acha do aluno preparar o mapa conceitual é eu então é pra eu vejo uma carga cognitiva muito intensa quando o aluno prepara porque ele tem que ainda aprender a construir o mapa e selecionar conceitos iniciais finais termos de ligação e às vezes isso estressa muito o cognitivo do aluno então por isso que eu fui procurar na literatura pela experiência que eu tenho eu vi os alunos ficavam muito estressados ai professora isso aqui demanda muito tempo gasta muito tempo é estressante nem todo aluno gosta de ficar ali construindo mapa mas aí quando você vem com um mapa já construído pelo professor que já é todo organizado sintetizado porque ele já tem a visão mais amplificada do conteúdo o aluno ele vai ali buscando por exemplo nessa metodologia é um mapa com erro mas poderia ser utilizar lacunas então o aluno poderia colocar ali um termo de ligação ou no conceito algum conceito que esteja faltando e aí fica como se diz assim é muito mais é menos estressante para ele cognitivamente quando você usa esses modelos adaptados de mapas conceituais construídos pelo professor muito interessante essa sua solução de dar o mapa errado porque de fato dá uma disfarçada nessa questão cognitiva acho que não sobrecarrega tanto não estressa de fato tanto muito interessante seu trabalho depois eu vou procurar sobre esse de Libras achei muito legal muito bem qual software utilizado no mapa o Alcimar que está perguntando você está muta Paula aqui pronto eu uso esse o CEMAP Cloud que ele é um software que é o mesmo do CEMAP Tools que é utilizado aí na nuvem ele é gratuito você não precisa baixar no computador que às vezes os alunos os professores eles ficam um pouco receiosos com baixar esses programas para o computador porque são pesados é difícil ali para manipular e para colaborar o que eu acho muito legal nesse software do CEMAP Cloud é que você consegue colocar os alunos para colaborar na construção do mapa ou então até mesmo nesse de você desutilizar essa metodologia de mapas com erros mapas com lacunas que é uma das competências que tem aí habilidades que é para a gente trabalhar com os alunos de acordo com a BNCC então eu vejo assim como uma grande potencialidade tá bom? Legal a Maria Costa está perguntando se você já tinha visto algo parecido né antes da sua proposta eu acho que você apresentou uma referência né na sua apresentação depois você disponibiliza essa referência aqui para a gente no chat se você se você puder eu lembro é a Maria né isso a Maria Costa Maria Costa se você clicar no eu pude disponibilizar aqui mas depois se você quiser no trabalho né quando você entrar na sala lá da com os tópicos né com as apresentações você clicar em cima do da minha apresentação nas referências tem o do nascimento e eu discuto isso né colocando que é algo que já tinha sido proposto e eu estou adaptando aí para o ensino de física Ótimo Obrigada Paula Obrigada Tunes Vamos em frente aqui para a gente para a gente poder discutir os outros trabalhos depois acho que se for o caso a gente retorna um pouquinho mais para frente tá bom? Vamos lá sobre o manual do professor no livro didático o Alisson e o Giovanni né vocês têm alguma alguma questão para colocar aqui no chat enquanto vocês colocam aqui eu vou vou encaminhar aqui uma uma pergunta tá vocês fizeram um trabalho de levantamento de dados bastante interessante né como que vocês esperam que esse levantamento de dados né que vocês fizeram sobre esses livros didáticos né pode contribuir para uma melhoria desses livros contribuir para uma para o ensino de ciências aí no ensino médio né porque vocês deixaram uma uma visão bastante ampla né o que eu acho muito interessante né mas como como que a gente pode utilizar essas informações para melhorar o ensino de ciências posso falar professor vocês estão escutando bem sim senhor estamos sim Giovanni então é o seguinte a gente fez esse levantamento né buscando analisar os editais do PND porque eles ficam de forma muito aberta nos editais né então o PND ele tenta abranger o máximo que ele pode algumas características e aí cabe aos autores né tentarem compilar isso da melhor maneira possível nos manuais e a gente tentou fazer esse compilado né tentando analisar os principais pontos e ver como que esses livros trabalham a gente percebeu uma uma distinção muito grande entre entre um livro e outro então alguns trabalham com sei lá com cinco páginas outros tem até próximo de 30 40 páginas somente de manual do professor então e a gente percebeu fazendo os estudos o quão importante esses manuais porque eles acabam conversando com o professor e trazendo muitas ideias interessantes para a sala de aula e enfim é muito bacana ver essas interação entre livro e professor sabe muitas vezes a gente olha para o material didático pensando que ele está ali simplesmente uma série de regras e normas e conteúdos compilados mas não no manual do professor a gente percebe essa distinção então o objetivo mesmo era analisar como é que acontecia essas questões e e pontuar os principais pontos que foram bastante bacanas na maioria deles muito muito legal Giovanni mais alguém tem alguma pergunta pois não Rosana então Giovanni gostei bem do seu trabalho parabéns agora a minha questão é a seguinte você está analisando livros didáticos em papel e agora com a pandemia os alunos basicamente aprenderam remotamente por meio digital como que você atualiza a sua pesquisa pontuo já que eu quero dizer o seguinte eu suponho que após a retomada completa a sala de aula é uma coisa que eu já visualizava há muito tempo são livros muito pesados que os alunos carregam para para a sala de aula transporte deficiente para tanto material como que você acha que que isso vai migrar para o meio digital e como que agora a sua análise vai ser atualizada ótima pergunta muito obrigado viu a questão sobre atualização quando a gente começou essa pesquisa foi um choque porque a gente começou antes da pandemia né e o PND 2018 ele abrange até esse ano então é vigente até esse ano e a partir desse ano entrou aí o novo PND 2021 e esse PND 2021 ele já traz consigo algumas questões alguns materiais digitais então a gente está fazendo uma análise agora nesse ano analisando as implicações da BNCC né que mudaram completamente todo o esquema que nós estamos acostumados com o ensino médio e também estão atuando diretamente no PND então os livros didáticos eles estão vindo em coleções maiores só que com livros menores então talvez diminuem a carga carregada pelo aluno né e também eles estão vindo com com materiais digitais eu não cheguei na parte da análise do material digital mas isso já é um já é uma proposta uma proposta não isso já está entrando em vigência então tem essa é pelo menos o que eu tenho para fornecer por enquanto que existem o PND já está disponibilizando materiais digitais talvez por também agora nessa pandemia certamente é um foco importante né para a gente perceber esses ensinos remotos né certeza ótimo obrigada obrigada Giovanni eu te agradeço eu vou vou adiantar um pouquinho aqui para a gente no tempo que a gente tem dá para discutir tudo né então vamos lá Gaia seu trabalho sobre o glossário de símbolos em relevo né para alunos com deficiência visual muito interessante seu trabalho né tem alguma pergunta aqui para para a Gaia tem eu mesma perguntei eu eu queria que você me explicasse melhor eu não entendi como é que você fez essa parte digital e depois você passou para a parte material né para o aluno ele como é que foi o que que você usou primeiro o digital então o programa que é que ele monta para a gente a gente consegue montar através dele esse esse relevo para o papel que a gente manda para a impressora em braile e ela vai imprimir com aqueles pontos em alto relevo então a gente monta o trabalho primeiramente através desse programa né para a gente ver como é que vai sair os símbolos e depois a gente imprime na impressora braile para eles conseguirem ter essa conseguir tatear bonitinho e tal como se fosse material em braile mesmo entendi entendi porque eu já participei de algumas bancas com materiais desse né nessa transposição para deficientes visuais mas eles faziam com material crespo material mais liso a construção mesmo e não com interessante novidade legal sim a Paula está aqui perguntando Gaia se esse software é gratuito sim no nosso trabalho mesmo é numa das referências lá tem o site né o da Duxborough Systems onde ele é gratuito é só você baixar o o QuickTech e ele vai ter todas aquelas funções que eu apresento no trabalho eu posso mandar o link aqui mais tarde para vocês daqui a pouquinho para vocês terem acesso a isso e o símbolo foram vocês que desenvolveram ou existe um padrão mundial vamos dizer assim desses símbolos na física não existe um padrão não ainda não o nosso intuito é o nosso intuito é fazer esse padrão fazer com que ele exista fique divulgado no mundo inteiro a gente seguiu alguns critérios de trabalhos anteriores feitos pelo Alexandre pela Adriana a Maria Luísa também participava onde eles já testaram alguns símbolos conseguiram imprimir e passar para esses alunos então seguindo esse embasamento deles a gente pegou a nossa referência dos materiais didáticos as imagens que a gente tem nos livros didáticos e passou a criar então foi todo o nosso processo mesmo a gente que montou e a gente só falta testá-los agora muito legal muito bom a impressora é própria ou é uma impressora normal? pergunta da Larissa é uma própria se eu não me engano eu ainda não tive como acessar ela mas ela é uma própria onde ela vai fazer esses altos relevos ah bom obrigada Gaia por nada gente obrigada por você vamos lá tem impressora braile impressora 3D também aqui né muito bom vamos lá trabalho da professora Rosana sobre o ensino da braquistócrona palavra difícil não é professora já tenho uma pergunta é quase um trava-língua né tem uma pergunta aqui do Júlio César ela ele diz a professora Rosana bom dia me explica como foi feita a verificação da chegada das bolinhas com o software então esse trabalho dessa palavra enorme aí a braquistócrona que ela vem da matemática na verdade é a curva que um corpo sujeito exclusivamente a gravidade vai percorrer em menos tempo essa pesquisa na verdade ela remonta a Grécia Antiga que eles já se perguntavam sobre isso e desde então se descobriu que a cicloide é aquela curva que o corpo que está sujeito exclusivamente a gravidade vai percorrer em menos tempo esse trabalho daí é resultado do mestrado profissional de um aluno que ele aqui do Rio de Janeiro e ele monta essa maquete pra e aí ele vai fazer essa maquete com três vias a gente montou com trilho de aço em V e deixa a bolinha cair livremente pelas três vias na nossa maquete até a gente pode botar três bolinhas idênticas e dar perfeitamente pra enxergar que a cicloide na cicloide a bolinha chega primeiro isso é totalmente contra intuitivo quando a gente vê essa maquete que a gente imagina que vai ser percorrido basicamente mais rápido pela rampa que é a que tem um tamanho menor então mas essa percorre muito rapidamente então a gente precisou usar esse software que é o Lexi Auto Editor que ele vai investigar através do som o tempo de queda então a gente simulou no início a gente dá uma pequena quedinha na bolinha muito perto assim menos de meio centímetro e no fim e no fim de novo E aí E aí E aí